Cidadão brasileiro, agora é com você. Nós acabamos de protocolar com o presidente do Senado uma baixa assinada de 43 senadores. Nós somos 81, logo nós temos a maioria absoluta pedindo ao presidente para pautar o PLS 166 que retoma a prisão após condenação em segunda instância. O momento é agora. Se deixar acomodar, vão empurrar com a barriga como já aconteceu no final do ano. Então você, cidadão, entre pelas redes sociais, telefone, ao encontrar o deputado e o senador, pergunte a ele, você já se posicionou pela prisão após segunda instância? Se não, senador, se não, seu deputado federal, nós nunca mais vamos apoiá-lo, nem votar, nem apoiar os seus. Não se trata de ameaça, é de constatação. Tem que se respeitar o direito e a voz da população. Agora é com você. Vamos nos mobilizar. Se não adiantar no contato direto, pelas ruas, pelo telefone, pelas redes, nós vamos para as ruas. A voz do povo terá que ser a voz do Congresso Nacional.